Atenção, A. Informa. Por conta das aparições dos tigrinhos no Instagram, enchendo o saco de todo mundo, muita gente está bloqueando palavras relacionadas a nos seus aplicativos. É por isso que nós, da estamos evitando ao máximo falar o nosso nome, que é e substituímos por um som de A. Reforça que se preocupa com seus clientes e que não tem nada a ver com esse tal de tigrinho. Por isso, não silencie a senão você vai acabar perdendo toda a qualidade, a inovação e a irreverência que só uma empresa como a consegue entregar. São mais de 80 anos construindo uma relação sólida de confiança entre a e você. Por isso, bloqueie todos os tigrinhos, mas não silencie a palavra. Nós, da materiais e soluções para a construção limitada. Agradecemos a compreensão. Tudo certo. Tudo. Tchau. Tchau. O que é isso?